O que causa derrame ocular? O derrame ocular consiste no rompimento dos micros vasos sanguíneos, localizadas na fina película que recobre o glóbulo ocular, causando manchas de sangue nos olhos. Uma das causas desse rompimento são, por exemplo, aumento da pressão arterial, o uso de remédios para coagulação sanguíneas ou lesões nos olhos. Se interessou pelo vídeo? Então eu te convido a deixar o seu like e compartilhar com os amigos! Esse derrame é bastante frequente e não afeta a parte interna dos olhos, nem a visão. Em geral, a lesão se cura sozinha, desaparecendo em um período de 10 dias, ou seja, não é necessário nenhum tratamento. Veja abaixo em Detalhes os principais tipos, sintomas e as causas de um derrame ocular. Confira! Hemorragia subconjuntival. Ocorre na superfície dos olhos, abaixo da conjuntiva, e causa uma mancha vermelha nos olhos. Ifema. O sangramento ocorre entre a córnea e a íris. Aos poucos, ele vai se depositando na parte inferior da cavidade e até obstruir a pupila e também a visão. Hemorragia vítrea. Consiste em um rompimento de vasos anormais que se desenvolvem no corpo vítreo dos olhos, camada gelatinosa, que preenche a cavidade vítrea, localizada atrás do cristalino. Quais os principais sinais e sintomas de derrame ocular? Um dos principais indícios de derrame ocular são as manchas de sangue nos olhos. No entanto, pode haver a sensação de que há algo no olho. O derrame não causa qualquer alteração na capacidade visual, pois o sangramento só acontece na parte externa do olho. Quais as causas? As causas do derrame ocular vão desde situações mais graves, como infecções oculares, cirurgia no olho ou nas pálpebras, até situações simples, que podem lesionar a região dos olhos, como excesso de esforço físico, o ato de coçar ou friccionar os olhos e até mesmo uma tosse prolongada ou espirros repetidos. Além disso, alterações na pressão arterial e alterações na coagulação sanguínea, muitas vezes pelo uso de medicamentos, também podem resultar em derrames oculares. Quais as formas de tratamento de derrame ocular? Enfim, na maioria das causas, não é recomendado fazer nenhum tipo de tratamento, pois com o passar dos dias, o sangue é absorvido. No entanto, alguns médicos recomendam fazer compressas de água fria na região dos olhos, pelo menos duas vezes ao dia. Caso o derrame não desapareça após alguns dias, é necessário procurar um médico para fazer alguns exames e também para aferir a pressão arterial e a ocular. É muito importante cuidar da saúde. Fique atento a qualquer sintoma. Espero ter ajudado de alguma forma. Ah, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Obrigada! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti